A CIDADE NO BRASIL 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 Muitas moças também Mostravam Uma docilidade Uma aceitação Vamos dizer assim Do jeito mais Machista Tradicional Até meio prepotente Dos homens Fazendo de conta Que isso não as incomodava muito Então elas mostravam Assim Um gosto Por serem Submissas Ou por se submeter A vontade Aos caprichos deles E isso depois Que caso Não raramente Também elas se modificavam E tendiam A uma atitude Mais autoritária Tendiam E tendem até hoje A uma atitude Mais autoritária E essa mudança Na direção autoritária No passado Os moços Inclusive Debochadamente Começavam a chamar As suas esposas De patroa Então essa aqui É a minha patroa Patroa também É uma expressão Que se usava muito Hoje eu uso há pouco Mas é meio debochado Mas subentende A tendência Que as moças Mostram depois Do casamento Com frequência Depois do casamento De quererem mandar Subjugar Dominar As situações E quererem fazer valer Mais do que tudo A sua vontade Esse é um aspecto Outro aspecto Não é nem de querer Fazer valer a vontade Mas as moças Às vezes Durante o namoro Se tornam muito Dóceis Muito fáceis Elas tentam se Moldar Ao jeito de ser Dos homens Elas fazem força Para ficar Assim Quase que uma sombra Do homem É como na dança Aprender a acompanhar A seguir O homem com facilidade Quer dizer Aquela moça leve Que segue com facilidade O moço As vezes abrindo mão Menos exigentes Tem muito menos expectativa Desse tipo de procedimento Feminino Eles levavam A um susto Da mulher Que queria se tornar Mais independente deles Mais autônoma Mais autossuficiente Eles sentiam E sentiam E sentem isso Quase como uma traição Sendo que Isso Na realidade É um problema Que a própria mulher Criou Porque ela fingiu Ser uma coisa Que não era E que os homens Nem faziam questão Os homens se acostumam Com a ideia De ter uma mulher Assim fácil Vamos dizer assim Na dança Que você leva Para lá e para cá Com facilidade E de repente Você é obrigado A perceber Que não é tão fácil Assim Então dá uma sensação De ter sido traído Quer dizer Ela vender Uma mercadoria E entregar outra Mas isso Evidentemente É só uma adaptação Porque se houver Tudo isso For feito com caráter E com dignidade Praticamente Se resolve Com facilidade Só para dizer Tudo isso O seguinte Que a transição Do namoro Para o casamento É complexa Cheia de variáveis E cheia de problemas E que quanto mais Os casais Conseguirem conversar antes E se entenderem Sobre todas as variáveis antes Melhor para o futuro Da relação Muito bem Essa é mais uma Participação nossa Aqui no canal do Youtube Se você gosta Inscreva-se Quase toda semana Temos novidade por aqui Até a próxima Tchau 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 Tchau